Segue-me Em meu viver, Senhor Fala-me 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 Pra que eu possa compreender Toda a história Toda a glória A glória do amor Quero sempre Passo a passo Se meu Jesus Contigo A andar Dá-me alívio Nos teus braços E ensina-me A te amar Dá-me a mão Dá-me a mão Dá-me a mão E ensina-me a entender A beleza A beleza Toda a beleza Do amor O meu coração O meu coração descansa somente em Deus E nele ponho a minha esperança Só ele me defende e me salva Ele é o meu protetor E eu nunca serei derrotado A minha salvação A minha salvação E a minha honra Dependem de Deus Ele é o meu forte protetor E o meu abrigo Meu povo Confie sempre em Deus Conte a ele Todas as suas aflições Pois ele É o nosso abrigo Quero sempre Passo a passo Sim, meu Jesus Contigo andar Dá-me alívio Nos teus braços E ensina-me A te amar Dá-me a mão Dá-me a mão Dá-me a mão Dá-me a mão E ensina-me A entender A beleza Toda beleza Do amor Beleza Do amor Aamat A Amém.